Fala, como lá? Beleza? Elias Beira aqui de volta, sem webcam mesmo. Antes de começarmos, não deixe de visitar o Nibiaulas ponto com ponto BR que é o nosso suporte. É o principal, não deixe também de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se ainda não fez isso e também comentar. Todas as ações me ajudam demais a crescer e a trazer mais conteúdo, quem sabe trazer parceiros novos pra poder incrementar um pouco mais o canal, beleza? Tá dado o recado, hoje o vídeo é uma atualização trazida por vocês nos comentários, que é a função ordem. A função ordem originalmente busca a ordem de um valor numa tabela. Ela sofreu alterações, ela agora tem quatro variações que eu vou mostrar pra vocês, que é, vou botar aqui só pra gente ver, ordem aqui, ordem mede percentual com variações XC e INC. Nós vamos ver hoje apenas o ordem ponto EQ pra não ficar muito grande esse vídeo e se quiserem a gente ver depois os próximos. Certo. A função ordem ponto EQ e busca a posição de um número de acordo com seus critérios numa tabela. como funciona isso? E depois no final eu te dou a função prática dessa função. Eu vou na célula que eu quero que apareça o resultado, aperto igual, escrevo ordem ponto EQ, abro parêntese, ele vai pedir um número que ele vai buscar na tabela. Então, eu vou indicar o local que vai ter esse número. Eu poderia digitar diretamente ou botar no local que eu vou digitar depois. Por exemplo, o campo de busca aqui. Que na minha tabela tá na D3. Eu aperto ponto e vírgula, ele vai pedir uma referência. A referência é a matriz, ou seja, a tabela inteira. Então, eu seleciono a tabela inteira aqui, dessa forma, com o mouse mesmo, ou digitando, se você preferir, vai ficar desse jeito. Eu aperto ponto e vírgula que vai algo importante. Você precisa botar zero ou um. Se você botar zero, ele vai buscar o primeiro número de baixo pra cima. Se você botar um, ele vai procurar o primeiro número de cima para baixo. No meu caso aqui, eu acho mais interessante botar um. Isso só vai fazer efeito se sua tabela tiver números repetidos. Então, é muito bom que você não use números repetidos na sua tabela, caso sua proposta seja buscar realmente um valor único. Aperte parêntese e aperte vai dar erro porque não tem valor disponível aqui. Então, eu vou digitar um valor qualquer. Vou botar, por exemplo, a primeira ali. Um, dois, três, quatro. Ele achou o resultado um. Posso botar um, dois, quatro, quatro. Ele vai achar o resultado doze. Observe que a posição que aparece aqui não é a posição da linha, mas sim a posição da tabela. Se eu boto um, dois, três, quatro, que é a segunda linha ali, ele vai retornar um. Ele vai ter retornar um porque é a primeira linha da tabela, OK? Então, assim você consegue localizar a ordem dos seus resultados. A utilidade disso é pra incrementar com outras funções pra utilizarmos como uma espécie de buscador. E para isso, eu vou utilizar a ordem aqui pra fazer um buscador, mas na próxima aula, no vídeo da sequência, beleza? Vou mostrar pra vocês como utilizar essa função junto com outra pra buscarmos qualquer valor aqui na nossa planilha, como se fosse um buscador, beleza? Eu vou ficando por aqui, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, com as amigas, se inscrever no canal se não fez isso, também comentar. Eu sou Belinhas Ibeiro, ao fim desse vídeo, algumas recomendações, um grande abraço.